Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz um coraçãozinho aqui na solinha, né, de crochê. Eu já ensinei fazendo esse coraçãozinho num sapatinho de lastex. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, caso vocês queiram conhecer esse sapatinho lastex, né? E lá eu me ensinei como eu fiz o coração na solinha. E aí, eu tenho outro modelo de sapatinho também, que eu fiz esse coraçãozinho na solinha. E aí, pra não ficar um vídeo tão grande, eu resolvi gravar ele e deixar um videozinho separado pras meninas, pra vocês quiserem aprender e fazer no sapatinho de vocês. Dá pra fazer em qualquer solinha do tamanho RN, 9, 10, 11, 12 centímetros, você consegue fazer esse coraçãozinho aqui, ó, debaixo da solinha, tá? Esse modelinho aqui já tem vídeo no canal, é a botinha Miguel, né? Eu já gravei ele no tamanho 9 e 10 centímetros. O de 9 tá com lã, mas você pode fazer com linha de algodão, né, com as linhas de crochê. Então, meninas, ó, esse aqui é a parte da frente da solinha, esse é a parte de trás. A parte mais larga é a parte de cima, a parte de baixo é a parte mais fininha da solinha. Então, eu vou pegar aí a linha, eu vou fazer com rosa bebê, porque é a cor da encomenda, o sapatinho é cinza com detalhes rosa bebê. Já dei a laçadinha aqui na agulha, tá? Então, eu vou pegar aqui a laçadinha, ou a laçadinha, a solinha, e vou fazer o seguinte. Aqui onde eu fiz os 5 pontos altos juntos, né, conta uma casinha aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou introduzir a agulha, vou puxar a laçadinha aqui, ó, tá? Aí, agora, eu vou subir fazendo ponto baixíssimo bem aqui no meio, ó, do ponto alto, tá vendo? O ponto alto fica como se fosse assim, ó, duas laçadas, ó, 1, 2 aqui do ponto alto, né? Eu vou entrar nessa laçada aqui, nesse meio aqui que eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou entrar aqui, ó, na outra aqui, no outro ponto alto de cima, ó, uma laçada aqui e outra laçada aqui do ponto alto. Eu entro dentro dele aqui também, ó, tá vendo? Dentro do segundo e faço um ponto baixíssimo. Aí, agora, aqui, eu vou entrar aqui, ó, o ponto alto e eu vou entrar aqui nessa casinha e fazer um ponto baixíssimo. Ó, aí, eu venho aqui no próximo, um ponto baixíssimo. No de cima, aqui, um ponto baixíssimo. Aí, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou, aqui é o ponto alto, né? A laçadinha do ponto alto aqui e a outra aqui. Eu vou fazendo a de baixo, aqui, ó, um ponto baixíssimo. E agora, eu entro aqui no meio, ó, dessa... Daqui onde eu fiz os cinco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, entro aqui no meio e faço um ponto baixíssimo. Ó, já fiz um lado do coração. Isso aqui, meninas, é questão de praticar, tá? Vai assistindo o vídeo primeiro, depois assiste tentando fazer. Se não deu, assiste de novo. Ó, agora, eu vou entrar aqui, ó, vou pular aqui, ó, um ponto alto. Esse aqui é o outro ponto alto, ó, uma laçada aqui e a outra aqui. Então, eu vou entrar aqui na primeira laçadinha do ponto alto aqui, né? Um ponto baixíssimo. Entro aqui, ó, em cima. Outro ponto baixíssimo. Fazendo o outro lado. Agora, eu vou descer aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho pra facilitar pra mim, tá? Aqui na mesma direção, né? Outro ponto baixíssimo. E agora, aqui, eu já vou descer, ó. Quando eu falo laçada, é esse aqui, ó. Ó, uma, duas, do ponto alto, tá vendo? Ele fica aqui, ó, com, ó, uma, duas. Então, eu sempre entro no meio dessa laçada aqui. Aqui, eu já tô descendo o outro lado. Ó. Agora, aqui na de baixo, nesta. Olha lá, ó. Ó. Uma, duas, do ponto alto, né? Na de baixo. E entro aqui, onde eu comecei, outro ponto baixíssimo. Tá? Aí, depois, é só você vir aqui, na hora de moldar, arrumar o coraçãozinho, né? Aí, eu vou cortar aqui minha linha. Eu sempre pego a agulha um ponto, ó, puxo tudo aqui a linha pra cima. Eu sempre pego a agulha um ponto vinte e cinco, pra me auxiliar aqui, na hora de fazer os arremates, essas coisas, né? Então, aqui, ó, eu vou introduzir a agulha dentro dessas duas laçadinhas assim. Vou puxar esse fio pra cá, tá? Aí, eu vou entrar aqui, ó. Na onde eu fiz esse ponto baixo, entro dentro aqui e puxo esse fio aqui pra baixo. Pra ele finalizar dessa forma aqui. Tá, meninas? Então, meninas, se caso você quiser assistir o vídeo, o outro vídeo onde eu também ensino a fazer esse coraçãozinho, né? Quem sabe lá tá até mais explicadinho, não sei, né? Vai que tá. Aí, vocês correm lá no sapatinho lastex, que eu deixei aparecendo em cima no card. Vou deixar agora no final do vídeo também, pra vocês assistirem e verem esse coraçãozinho aqui, ó. Ó, aí fica assim, na parte de baixo da solinha, né? Então, quando o bebê estiver dormindo, vai tá aparecendo com o pezinho assim, vai tá aparecendo esse coraçãozinho na pontinha. Fica uma gracinha, né? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se você já fez esse coraçãozinho na solinha, deixa aqui nos comentários, que eu gosto de saber, tá? Deixa aqui nos comentários, pra mim. Se você já fez esse coraçãozinho em um dos trabalhos de vocês. Se você ainda não fez, ou está fazendo, se conseguiu fazer. Foi fácil, foi difícil, deu pra entender, não deu pra entender. Deixa aí nos comentários. E se você quiser que eu veja esse coraçãozinho, pode estar postando foto no grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê com Iaria Nascimento, grupo de Facebook. Ou você pode estar postando nas redes sociais, né? Usando a minha hashtag, hashtag Iarinha com Y Nascimento. Temos também o Instagram do canal, é... Arroba, canal, ponto, Iarinha com Y, ponto, Nascimento. Esse Instagram é do canal, tá, meninas? Então, ó, é isso, ó. Ficou esse coraçãozinho aqui bem bonitinho. Bem fácil de se fazer. Olha aqui do outro lado, ele fica assim, pontilhadinho. Tá? Então, você pode fazer tanto ele assim, com as laçadinhas pra cima, ou pontilhadinho, né? Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.